Talvez você sinta a saudade de quando eu estava em seus braços Ao me carregar, quando eu mal sabia andar e falar Aquele abraço forte que só você dava quando chegava em casa A volta de bicicleta, com uma parada na sorveteria De tantas dúvidas tenho certeza que fomos felizes um dia Quatro filhos pra cuidar, tantos momentos difíceis você passou A espera do ônibus, tarde da noite cansado orou Mas pai, nada mudou, na verdade o meu amor Com você só cresce mais Pois sei que tudo o que passou foi para o meu bem Só quero te dar orgulho, pois você merece o mundo e me ama como ninguém Meu pai, nada mudou Lembro quando me levava e buscava nos ensaios Demonstrou que sempre devo selar pelo meu nome Tantas lições, aprendizados, na cadeirinha do castigo E hoje você sempre preocupado em ajudar a conquistar meus objetivos Me ajudou a tirar a carteira, ensinou que mentira nem de brincadeira Ensinou o certo e o errado, dizendo nunca mais faça isso Vários ditados engraçados que de tanto ouvir Sem perceber eu cito No dia a dia eu cito Sempre priorizando A união da família Com aqueles passeios inesperados Da noite pro dia Jamais esquecerei passos de Caldas, Uberlândia, Viçosa, Cambuqueira e Brasília Mas pai, nada mudou Na verdade o meu amor Com você só cresce mais Hoje sei que tudo o que passou Foi para o meu bem Só quero te dar orgulho Pois você merece o mundo e me ama como ninguém Meu pai, que Deus me deu Vai me ensinar mecânica como prometeu Meu pai, que Deus me deu Eu vou seguir os passos seus Mas pai, nada mudou Mas pai, nada mudou Oi, pai, bem-se, tudo bem? Eu e Henrique estamos aqui Para fazer essa homenagem aos meus pais Nós queríamos dizer que o Senhor é um pai exemplar A gente te ama muito E que a gente vê o Senhor como exemplo divino Que o Senhor possa abençoando a vida do Senhor grandemente E te dando muita saúde e felicidade É isso aí O Senhor é um filho dos pais Nós chamamos o mundo, tá bom? Um Deus, um abraço Um abraço, um Deus Tchau Pai, não só nesse dia especial No dia dos pais Mas todo dia é dia do pai Eu agradeço muito a Deus por sua vida Pelo exemplo de pai que o Senhor é E pode ter certeza que seus ensinamentos O seu carinho Vão ser levados adiante Passados adiante, tá? Eu te amo muito Que Deus te abençoe a vida do Senhor Manda beijinho, por favor, meu amor Hum, já amamos, já Lembro quando me levava E buscava nos ensaios Demonstrou que sempre devo velar Pelo meu nome Irmão Amém